Eita no vídeo Ou será que é o Batata? Adu, Adu Então você vem aqui porque a vaca tem que ser você, né? Ó, ó Não é irmã? Não é irmã? Não é irmã? Não, então tu vem Então eu tô vem, não, então tu vem Eu tô amiada, eu tô amiada Então tu vem, mamão, tu não quer vir, então tu vem Ai! Ai! Que isso, cara! Meu Deus, nossa co... Beleza. Beleza. Você é? Você é? Porra, mano. Puta, que susto da porra. Que merda, mano. Se alguém reagir, vamos matar só quem reagiu. Ô, Black. Deu pra entender, troca? Deu. Tá com a gema aí no bagulho. O azul, tá com o tamborista aí na gema. Tá vendo, azul? Não tô. Fechou. Pedele. Que isso, irmão? Caralho. Só acho que eu sou o melhor pior nessa porra, viado. Ah, mano, sempre que eu falo isso, porra, não, cora. Sempre que eu falo, vai tomar no... ...que ele me ajuda a pegar os anões. Eu acredito nele? Claro que não, tu vai fazer história, porra. Então vamos andar pro mar. Sobe esse bagulho aí e... É só desligar o motor. Que que tu pode fazer pro homem, já... Sobe o máximo. Sobe o máximo. O máximo. Amigo? Alô? Alô? Tô no mar aqui, tô no mar aqui. Tô no mar aqui, como é que eu subo? E caralho, a merda do caralho, né? Que pariu, meu irmão. Nem, eu acho que já era, mano. Acho que já foi, tá? Cemitério, tá? Cemitério e... Cemitério. Bela de sadia. E é isso, meu amigo. Tubarão, também te amo, não faz isso comigo. Vendigo. Mini, também. Naim! Ui! 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 Ai! 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 Comeu! Mano, eu tô do lado do pier, mano. É só o Betinho pra me salvar agora, meu Deus. Tá, então tu quer dar pitch, é? Então tu quer dar pitch, né? Tu quer dar pitch, né? Qualidade que todo mundo quer ter, viu? Esse é o perro de qualidade. Espera que eu tava assim, sim. Tu tá vendo? Não sei como que eu não fui, hein? Ai, f***. Tchau, tchau, tchau. Quem tá no toque é ele. DJ Nescau. DJ Nescau. Opa, 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 opa. Ó, opa, opa, opa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 elines. Rup rebound. Tchau. Uma. Pega o Jubilee. F3A. Paras. China. Calma, calma. Tchau. Vamos matar, vamos matar. Ah, tá. Lógico de roupa aqui. Boa, boa, boa. Cuidado atrás de vocês. Cuidado atrás de vocês. Cuidado atrás de vocês aí, seu quadro. Não, meu Deus, gente. Vai dropar de maluca, faz de branca. Olha lá, olha lá, olha lá. Faz de minha, faz de minha. Fica nele aí. Faz de minha, faz de minha. Ei, 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 ei. Se desce. Ó, te liga, ele tava, ele tava subindo. Ei, ei, desceu, desceu. Desceu porta-mala, desceu porta-mala. Só tu vai morrer. Bora. Ó, ó, guarda o ar. Porta-mala, porta-mala. Tava com a arma não, esse cara aí? Bora, bora, vamo rir. 3, 2, 1, 10. Entra porta-mala, entra porta-mala. Não tá dando pra entrar, cara. Não tá dando pra entrar. Não tá dando pra entrar. O da Sancha estava e o da coisa também, da Fazio, viu, mano? Esse cara é da Sancha. Pega os dois, mano. Pega os dois. Cês não pegou o da Sancha? Cadê o da Fazio? Pegaram já, pegaram também. Tá, leva a favela, leva a favela. Andando de fuzil de Fazio pra focar os outros. Caralho, meu Zé. Sobrenome dele é ZK, pô. Visão, quem que é aqui? Aqui sou eu. Não, esse aqui. Aí é o Zequinha, Zé Curubu. Que isso, Zeca. Zero dois do Rega, andando de Fágio. 30 anos de curso, Zeca Curubu. Andando de Fágio, Zeca. Tava indo pro meu terceiro sono já. Coé, Zeca. Ô, Zeca, não faz isso, Zeca. Ter três anos de curso, cuzão. Relíquia da mansão Zeca andando de Fágio na rua sozinho, Zeca. Aí que você vê que o diabo é sujo. E de três anos é ele, de três anos. Mano, traz o cara, mano. Traz o cara, mano. Traz o cara. Tá uma discussão ali de balajuquinha, sete belo. Bala grudante, bala grudante, que ele tá aí. Quatro, é a rádio dos caras é quatro. O outro passou uma rádio 11 aqui. Junta aí, junta aí. Qual que é a rádio? Passa a visão. Quatro. Onze. Onze é que eu tava com os moleque. Onze. Mano, é quatro ou onze, mano? Tava em qual rádio, Zeca? A rádio do grupo é a quatro. Onde eu tava, é a uma. A rádio é onze, mano. Vai entrar aí. Malibuzadas! Malibu? O cara já trocou já. Ele falou oi, ninguém respondeu oi. Não é, na onze não falou não. Malibu? Tá me ligando pra caralho aqui, mano. Dá pra ninguém entender vocês direito. Cuidado aí, mano. Tem crime entre alguém aí, mano. O que é o parceiro aqui? Visão, 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 malibuzadas! Deixa eu colocar no silêncio usante. Não, joga no chão, joga no chão. Pede o dinheiro, pede a cabeça do chão. Mano, nas rádios não tem ninguém. Nenhum assim... Tá mentira nesse aqui. Não atualizaram a rádio no grupo, não atualizaram a rádio no grupo. Meu patrão aí ligou pro meu patrão e não é bom. Os caras já trocou de rádio. Não, ué. Mas a gente não falou que... Ele ligou pra querer o carro de volta. Falei que não ia devolver o carro, mano. Ninguém tá falando da sequestrada. Ah, eu já não sei. Tem água em bala. Passou a cal, velho. Vocês abordaram ele, mano. Tu falou, balas. Ah, balas. Tu não fez isso, balas. Eu passei com ela sequestrada ou não, mano? Passei com ela que tinha dois blindados. Andando no lado. E quando vocês passaram, vocês voltaram. Para, balas. É balas no quinho ou você já tiver uma bola grudante? Qual, mano? Passa uma água pra mim. Aí, mano. O chão aí. É, alguém tá mentindo. Toma bala. Toma bala. Toma bala. Toma bala. Fica ali do lado. Não atualizaram no grupo de vocês a rádio nova? O bagulho é pegar a chave do carro com eles, Big. Vocês tem a chave do carro? Pega a chave. Vocês não vão vir recuperar a chave? Não, não. Não, não. Tô falando da Dodge Ram. Quem que tem a chave da Dodge Ram? Ninguém. Tá. Então deixa eu ver aqui. Se tiver algum... Tem visto aí, é. Tem visto aí. Quem é de vocês? Estava no Jubile, mano. Lá perto do China lá, mano. Nem sei o que que é Jubile. Coitado do bala. Já deu pra ver aqui que deu dois GG. Coitado do bala. Não, ele tá comigo, Zama. Ele tá comigo, Zama. Ele tá comigo, Zama. Não, mas ele deu... Ele deu GG aqui. A mochila dele tá em 80. Coitado do GG. É de quem? Deixa eu ver a Izeca. Maluco. Dei nunca GG, não, mano. Ô bala. Nossa visão. É, ele não tem. Rt4 cromada é de vocês? Qual? Rt4 cromada. Não, não. Jaquinha, dá pra por reto. Pra tu não sair daqui vivo. Baria preto. M3 preta. É... Jubile preto. Mota, mata, mata, mata. Baria eu não sei o que que é. Não tem. M3 também. Bora, bora, bora. Tirador, tirador, tirador. Aí... Ô bala passou aqui, mano. Passei não, cara. Não passei. Passei não. Fica com ele. Fica com ele. Fica com ele os dois aí. Fica com ele. Fica com ele. Olha, Lelão. Vai ter que eu tô chegando no blindado. Passou a lock, mano. Ele demorou pra calar. Ainda falei na rádio, mano. Passou. Tem um lock aí. Opa. Quebrou. Quebrou. Quebrou o Sam, quebrou o Sam, quebrou o Sam, mano. Mato o Sam, mano. Mato o Sam, passou a lock. Mato o 2, mato o 2. Mato o 2. Já foi. Mato o 2. Mato o 2. Foi eu, boa. Foi eu, boa. Tem mal, tem mal. Tem. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. A Maunique, a Maunique. Mato o 2. Mato o Mala, mata o Mala. Faça o V pro Bala. Faça o V pro Bala, mandou. Faça o V. Vem, vem, vem. Passou o lock rendido, mano. Vem, 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 vem. Me escuta, me escuta, pulo o The Academy. Pulo o The Academy. Pulo o The Academy. Três comigo. Três na 1. Três no meio da prefeitura. Matei os três, Matei os três. Matei os dois, matei os dois. Tem mais um aqui. Fiz para a minha toa que o bala passou a lote, ele demorou pra caralho, ele já falhou. Matei um, quebrou o sangue, quebrou o sangue, quebrou o sangue, o bala passou a lote, mata os dois, mata os dois. Matei dois aqui, eu vou subir aqui, nem se eles quiserem eles conseguem matar nós. Pra tu não sair daqui vivo, pare a preto, M3 preta, o subílio preto, é de vocês? Moto aqui no morro aqui, rapaziada, moto no morro, tá? Ó, então, vou bala, vou bala, vou bala. Ó, cuidado, ó, tá subindo, vai subir. Vai entrar, vai entrar, pode matar? Calma, calma, calma. Calma, calma. Não, pera aí, ó. Ó, tem o rodano, ó, R600 rodano, R600 rodano aqui, R600 rodano aqui. Olha, olha aqui. Olha, 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 olha que tá chegando ninguém lá. O bala passou a lote, mano, ele demorou pra caralho, ele já falhei na raiva. Oi, cara, pera aí. Calma, calma, calma. Tem um rapido aí, ó. Opa, dois caras... Quebrou. Quebrou. Quebrou o sangue, quebrou o sangue, quebrou o sangue, quebrou o sangue. Matei, só mata os dois, mata os dois, mata os dois. Já foi. Sou eu, sou eu, sou eu! Sou eu, porra! Não, 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 não. Matei, matei um. Matei um, matei um. Tem mais, tem mais. Matei um também, tem mais. Tá daí, Bigel. Bora, bora, bora. Contei na azul, contei na azul. Robôzão de quê? Robôzão de quê? Filho da puta, que bom pra eu ouvir esses filhos da puta. Aqui, 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 aqui. Matei, matei. Matei esse horrível do caralho. Quem que era esse? Era o Bala, esse? Não, bora, bora, bora. Mano, bora, bora. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui, tô aqui. Calma, mano. Calma a rádio, rapaziada. Calma o Zanimo, mano. Deu bom, mano. Calma, deu bom, deu bom. O que que foi pra fazer o nosso, filha? Tá bom? Volta, volta. Relaxa, velho. Relaxa, só pra nosso, filha. Aqui, vocês pegaram a BMW, não pegaram? É, tá comigo, tá comigo. Pega o R50 vermelho aí, ó. Aí, rapidinho, rapidinho. Tropa, fica suave, mano. Ó, só pega os nossos corpos e bora meter o pé, Bigel. Calma, tem um R50 ali ainda, tem um R50 vermelho. Volta e pega a gente. Não aqui. Mano, mas tinha que terminar essa parte do Mega Mal, velho. Onde, onde? Atenção. Acho que lá do Dermenok foi nadando. Não dá pra fazer o contrário, não? Os Binds lá nada pra cá pra dominar pra cá. Matei os dois, matei os dois. Trincheira, limpei Trincheira, limpei Trincheira. Boa, pera. Tinha nadando o Mateão. Atenção. Este local está sob ameaça. Evacue suas residências. Não aguento algo a antes de usar esse erro. É dobr § Parece que ta intentions. Olha só o cliente aqui. Dessaassy Dessaで! e aí eu matei uma tem um é na do r34 né na rede 34 azul né demorou demorou não vai pegar a costa já já para ele não ter voltado nós vamos ver na urus vai vir de encontro tá gorda tem um no chão ainda eu acho que é da nossa frente do cuidado quem tá na pele vai tomar direita aí tem um perto de um perto de um perto de um perto de um perto gordo policial que tá na farmácia tem um outro lado na esquina e aí 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 eu vou puxar a mira dele em 222 de moto aqui na negativa 2 de moto aqui bateu os dois boas acabou tá aqui é meu olha lá liguei a montanha da minha frente e tadinho tá deiguinho tá tô tudo tá abandonando contra negativas eu passo que Deus cara рай demais é direto ali foi ele não passou faiado esse é vocês que eu deu daí à frente meu são esse square bem cima esse matei matei cebola matei cebola e cebola Aaaaaaaaaaahhhh Matei caralho, vamo porra É muito bom porra Só em mim aqui tá Mano, vai ter que fazer alguma coisa Mano tem uma esquerda ali, não sei onde tem um cara ta Mas tem um cara em cima também marcando a gente Olha só farmar e sorra nas costas man Pra gente não tomar de lado Aqui eu to olhando 2x tudo pra até o outro . 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 Provavelmente. Ele fodeu a gente. Mano, por mim a gente pega o carro e vai rapidão lá pro trilho. Mano, mete o pé de carro. Confia. Só eu? Aham. Vou tentar pegar ele na hora que eu vou te levantar. Ai. Tomamos costas. Ai, caralho. Ainda falei pra esse filho da puta olhar pras costas. Ai, caralho. Matei um. Boa. Matei mais um. Matei um. Boa. Tá roxando. Tá roxando. Dei pé, calma aí que eu tô trocando tiro. Tchau. 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 Tchau, tchau.